Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes, né? E eu tenho aqui, pessoal, no caso, quatro exemplos de laje para a gente descobrir aqui se ela é engastada ou se ela é simplesmente apoiada, né? Mas antes disso aí, pessoal, peço a vocês que dê uma paradinha no vídeo, se inscreva no canal para que vocês tenham outros vídeos bons como esse e também deixe o gostei, pessoal. Vamos lá. Olha só. As vinculações de laje, né? Digamos que eu vou começar por esse primeiro exemplo aqui, né? Onde eu tenho duas lajes, como vocês estão vendo aqui. Uma que a medida da borda inferior aqui é nove e a outra é oito. Neste caso, veja que a região em contato dessa laje da esquerda com a da direita é a mesma, totalmente, né? Que é diferente do exemplo dois, três e quatro, onde é parcial a região. Aí não vem... essa laje não vem até embaixo. Essa daqui não vem até aqui embaixo. E essa aqui também não. Então essa aqui, no caso, é a região de contato entre as duas lajes é total. Então vamos descobrir se essa laje da esquerda é engastada na laje direita e vice-versa. Então baseado na planilha que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, nove, eu tenho aqui nove e oito metros, né? Então vamos lá. Nove, que é essa maior, e oito, essa é a menor medida, né? Então, a primeira coisa que eu fiz a pergunta é se existia laje vizinha, sim, né? Que essa está vizinha dessa. Sim. Como as duas eu estou adotando aqui que está no mesmo nível, eu vou responder sim. Se caso o problema de vocês não tiverem, vocês colocam não. Então, sim. Próximo passo, eu vou para a regra da fração. Como vocês perceberam aqui, pessoal, olha, no exemplo um, a região de contato entre as duas lajes é total. Então você chega aqui, coloca total. Então vou ligar aqui a planilha e vou conferir. Pronto. Olha aqui. Verdadeiro. Então, quando é total, a distância da borda menor tem que ser maior ou igual a um terço da borda maior. 8 é maior ou igual a 3, verdadeiro. Então, se toda vez que aqui é verdadeiro, a gente coloca assim. Pronto. Então, essa borda aqui, no caso, ela é engastada. Então, L1 engasta em L2 e L2 engasta em L1. Então, aqui, olha, aqui da esquerda vamos chamar de L1 e aqui L2. Então, L1 engasta em L2 e L2 engasta em L1. Vamos ver aqui agora um outro exemplo, pessoal. Vamos supor agora aqui, esse exemplo aqui, o exemplo 2, onde a laje da direita tem 7 metros. Ó, é diferente dessa que ocupou a região toda. Ela para aqui, é 7 metros. Então, vamos lá. Então, onde tem 8, eu vou colocar 7. E esse caso é parcial, pessoal, porque não pega a região toda. Você muda aqui para parcial. Deixa eu tirar aqui. Aqui foi da laje anterior. Então, vamos lá. A laje tem laje vizinha? Sim. No caso, você viu que essa laje está vizinha dessa daqui. Então, você responde sim. Estão do mesmo nível? Como vou adotar nesse exemplo que está do mesmo nível, eu coloco sim. Se não tivesse, eu deixaria não. Então, sim. Agora, eu vou para a regra da fração. A regra da fração, quando você chega aqui e tem que olhar, esse caso anterior, o exemplo 1, foi total. Mas, nesse caso, é parcial. Então, se é parcial, aqui você vai mudar para a regra da fração, parcial. E aí, qual foi o resultado que você obteve aqui? Quando é parcial, você, como já falei aqui, né? Região de contato entre as lajes são diferentes e as distâncias usadas são paralelas à região de contato. Então, as regiões que você vai utilizar são essas aqui, paralelas à região, que é 9 e 7. Então, a borda menor é maior ou igual a 2 terços da borda maior. Então, fazendo a conta aqui, 7 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, você coloca sim. Então, neste caso aqui, o que foi que você obteve aqui? Uma borda engastada, pessoal. Toda vez que for parcial, se é que embaixo é verdadeiro, você já para pelo aqui mesmo, pessoal. Já sabe que a borda foi engastada. Então, aqui, esse exemplo 2, então, a borda foi engastada. Essa laje da esquerda com a laje da direita. Então, L1 engasta em L2 e L2 engasta em L1. Então, uma engasta em uma e uma engasta na outra, mesmo sendo a região de contato parcial. Vamos ver agora esse outro exemplo aqui. Se trata de uma região também parcial, porque a outra laje não vai até aqui embaixo, como essa daqui. Só que agora, a dimensão dessa lajezinha daqui é 2 metros. Então, vamos lá. Então, agora, aqui é 2 metros. Tem laje vizinha? Tem, sim. Essa está vizinha dessa, como nós vimos. Está no mesmo nível? Sim. Agora, vamos para a regra da fração, pessoal. Vamos lá para a regra da fração. Como aqui, nesse caso, foi parcial, então, pela regra da fração, foi que você obteve aqui 2 é maior ou igual a 2 terços. Foi falso, né? Se foi falso, você coloca não. Então, aqui é de borda apoiada. Agora, aqui, eu vou fazer um alerta para vocês. Olha, pessoal. Nesse caso aqui, quando ela for parcial, que vocês tiverem que fazer a conta, vocês se atentem a isso aqui. Se aqui der falso, está vendo? Você vai ter que fazer um outro teste. O outro teste vai ser aqui. Você clica aqui, e coloca total. Porque quando você faz total, o outro teste já vem aqui na hora. Olha, D2 é maior do que um terço de D1. Então, quando você fizer essa conta aqui, mesmo que ela seja... Lembre que esse total a gente fez quando engastava total. E eu estou clicando aqui em total, porque esses números aqui, no caso aqui na planilha, não vão interferir. Eles passam a calcular de acordo com o que eu coloquei aqui. Então, você veja que a afirmação foi falsa. Então, anteriormente, você viu que ela foi falsa. Então, parcial, aqui eu coloco falsa. E agora, quando eu cliquei aqui em total, foi falso. Porque 2 não é maior do que 3. Então, é só para a gente ter certeza se essa borda é apoiada. Então, foi o quê? Falso. Então, você clica aqui de novo. Falso. Então, como esse resultado foi igual a esse, realmente, essa borda aqui foi apoiada. Então, essa laje da esquerda está apoiada na viga. E a laje da direita, que é a pequenininha, ela está engastada na outra laje. Então, aqui no caso, né? Como você está vendo aí, a borda foi apoiada, né? Então, a laje 1 apoia na viga, e a laje 2 engasta em L1. Que é esse caso aqui, né? Está vendo? Então, essa aqui, o exemplo 3, aqui vai ficar apoiada, e essa 2 fica engastada, ou seja, encaixada, né? Nessa daqui. Agora, vou chamar a atenção para esse exemplo 4 aqui, pessoal. Veja bem. 9 aqui é 3. Então, vamos lá. Olha agora, quando eu colocar aqui, 3. Ó. Deixa eu desligar todos os parâmetros para melhorar a visibilidade, para fazer isso aqui. Ó, 3. Então, vamos lá. Baseado no que eu já mostrei, esse aqui, no caso, ó, ele é o quê? Parcial, né? Então, vamos logo mudando aqui, é para não se esquecer, né? Parcial. Então, olha o que acontece. Tem laje vizinha? Sim. Né? Ó. Essa laje está vizinha dessa. Mesmo nível? Sim, vou adotar que tem o mesmo nível. Então, sim. Se não tivesse, eu colocaria não. E, agora, eu vou passar para a regra da fração. 3, aqui no caso, é maior de que, maior ou igual a 2 terços de 9, 3 é maior do que 6? Falso. Então, mais uma vez, eu digo para vocês que toda vez que vocês estiverem fazendo aqui a laje, que ela for parcial, parcial, se aqui der falso, vou colocando aqui falso, onde tem parcial, vou colocando aqui falso, e aí você vai ter que fazer mais um teste, né? Toda vez que for parcial. Se aqui tivesse, toda vez que for parcial, pessoal, se aqui der verdadeiro, o resultado daqui já é a resposta. Mas, se caso aqui der falso, você tem que fazer um teste. Qual é o teste? Você clica aqui, onde tem parcial, e muda para total, que, automaticamente, ela já passa para aqui. Então, o que aconteceu aqui agora? 3 é maior ou igual a 1 terço de 9? 3 é maior ou igual a 3? É verdadeiro. Então, quando você apertou aqui total, ele disse que aqui é verdadeiro. Agora, olha o que é que aconteceu. É... Borda apoiada e borda engastada. Então, neste caso aqui, ficou o seguinte, ficou borda apoiada, no caso, esta parte aqui é 9, apoiada, e esta parte aqui ficou engastada. Então, ficou... duas respostas, né? Neste caso aí. Apoiada ou engastada? Qual vai ser? Então, neste exemplo 4, quando acontece isso, aí agora você vai ter que fazer, né? Umas contas dos momentos, né? fletores da laje no futuro e ver qual é que vai ficar melhor. Nos próximos vídeos, eu mostro para vocês como é que vai ficar a decisão quando isso acontece, né? Só em linhas gerais, que eu vou falar aqui para vocês, é o seguinte. Quando isso acontece, é naquela situação, como você está vendo aqui, a laje, no caso, automaticamente, quando você coloca total, está sendo um valor maior que um texto, está vendo? E quando você coloca parcial, automaticamente, esse valor aqui, ele vai ter que ser menor de que dois terços. Ou seja, isso acontece quando você tem aí, né? Um resultado que fica maior de que um terço e menor de que dois terços, né? Então, essa planilhazinha aqui, ela é muito útil para quando você estiver na dúvida aí, né? Calculando esses engastes aí, nas lajes, né? Apoiadas e tal, onde vocês podem fazer o uso dela para conferir na hora, né? Para não se esquecer laje por laje, né? Então, eu vou deixar essa planilha na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Qualquer dúvida, se vocês tiverem aí sobre a explicação, vocês coloquem nos comentários que eu posso tirar dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal!